Você formatou o seu celular da Xiaomi e não lembra mais os dados de acesso da sua conta Google? Fica comigo até o final deste vídeo que eu vou ensinar passo a passo o método mais simples e fácil para você remover esse bloqueio de conta Google do seu Xiaomi. Eu sou o William Celulares e neste vídeo eu vou ensinar você como remover a conta Google do seu aparelho da Xiaomi Note 12, Note 12S. Esse daqui, por exemplo, é o Note 12 Pro, o dono colocou os dados aqui, formatou o aparelho e esqueceu, não sabe mais como acessar. Eu vou ensinar para você. Esse método que eu vou ensinar serve para vários outros modelos da Xiaomi que estão atualizados, inclusive esse daqui está na MIUI 14. Se você está com um modelo diferente, testa no seu modelo, faz esse passo a passo no seu aparelho que está com você e já comente aqui embaixo do vídeo se funcionou, qual é o modelo do seu aparelho, qual é a versão da MIUI. Aproveita e já faz a inscrição no canal também e ativa o sininho para receber as nossas novidades. Está aí na tela de bloqueio, você não sabe como fazer? Vem comigo no passo a passo, volta na tela inicial, volta, pode voltar tudo com calma, tá pessoal? Pode fazer tudo com calma, sem apavoramento. Estou voltando lá na tela inicial, aqui na tela de escolher idioma. Aqui você vai fazer o seguinte, você vai ativar o Talk Back pressionando volume para cima e volume para baixo ao mesmo tempo. Aperta e segura, volume para cima e volume para baixo ao mesmo tempo. Apertei e segurei, aguarda. Ele vai dar essa tela, solta, aperta aqui, ativar. Jóia. Agora de novo, volume para cima, volume para baixo. Aperta e segura os dois, apertei e segurei, aguarda. Até entrar aqui, Talk Back. Aqui, o que você vai fazer? Só vai desativar agora, volume para cima e volume para baixo ao mesmo tempo. Apertei e segurei. Desativou o Talk Back. Perfeito, agora é só fechar. Fechar. Jóia. Agora, vem aqui, está vendo aumentar o texto? Toca. Ele vai ficar com o texto maior. Feito isso, só vai avançar. Idioma, Brasil. Avançar. Aqui, agora, escolha o teclado. Está vendo que ele dá essa opção aqui, de Braille? Nós vamos selecionar. Ele só vai dar essa opção de Braille para você, se você ativar o Talk Back no início, como a gente fez. Ativou a opção de Braille, vamos avançar. Aqui, termos e condições. Você marca aqui que leu. Avançar. Aqui, você pode pular etapa. Se você estiver com chip, com internet, pode deixar, não tem problema. É só avançar. Agora, vem aqui, conecte-se a uma rede. Você precisa ter internet no celular, tá? Você pode estar conectado em uma rede Wi-Fi, igual eu estou. Estou conectado na minha rede Wi-Fi. Se você estiver usando chip com internet, também funciona, tá? O importante é ter internet. Mesmo que você esteja conectado a uma rede Wi-Fi, usando chip com internet, você vai rolar as redes Wi-Fi que vão aparecer para você e vai lá embaixo. E pega a opção adicionar rede. Aqui, você vem em nome da rede. Toca. E agora, ele dá Ative o Talkback. Você vai ver que dá essa opção, Ative nas configurações de acessibilidade. Então, vamos tocar. Toquei. Agora, você vem aqui, Menu de acessibilidade. Atalho de acessibilidade. Vamos tocar. Dá essa opção, Serviços executuais seguintes ações. Você vai rolar e permitir. Aqui, só dá OK. Você vai perceber que aparece o símbolo de acessibilidade aqui do lado. Está vendo? Você vai tocar nele agora. Toquei. E agora, vamos abrir o Google Assistente. Assim que eu tocar aqui para abrir o Google Assistente, você vai falar YouTube. Bem simples. YouTube. Abrindo YouTube. Pronto. Abriu o YouTube. Show de bola. Agora, você vai fazer assim. Está vendo que ele dá essa opção de permitir? É só permitir. Vem aqui, nesse homenzinho aqui. Toca nele. Vem aqui agora em Configurações. Agora, você pode pegar essa última opção aqui embaixo. Sobre. Está vendo aqui embaixo? OK. Agora, em Configurações, você pode pegar Termos de Serviço ou Política de Privacidade. As duas da mesma coisa. Eu vou no Termos de Serviço. Ele vai dar essas opções. Aqui, você tem que acessar o Chrome. Mas, não está aparecendo. Se estiver aparecendo o Chrome aqui, você já pode tocar. Se não, você toca aqui no sinal de mais para aparecer o Google Chrome. OK? Opa, não foi. Agora, sim. Aceitar e Continuar. Não. Aguarda. Aqui também. Não. Termos de Serviço e já estamos navegando. Perfeito. Só tocar aqui agora. Tocou ali? Ele vai dar essa opção. E tem aqui embaixo agora. Próximo teclado. Pronto. Agora, vamos digitar aqui. Android. Novo. Ponto com. Barra FRP. É isso daqui que você precisa digitar lá em cima. Ou você pode pegar já o atalho aqui. Android. Novo. Ponto com. Barra FRP. OK? Aguardo. Ele vai carregar esse site. Que é o servidor de arquivos para manutenção de celulares. Excelente por sinal. Tá? Para você que trabalha com manutenção de celulares. Você vai rolar esse site. Vai pegar o primeiro link. Configurações. Abriu as configurações do telefone. Vocês viram que massa? Abriu as configurações do telefone. Joia. Vem aqui agora. E procura pela opção. APPs. Aqui ó. Na engrenagenzinha. APPs. Toca. Em APPs. Vem nessa opção aqui ó. Gerenciar apps. Tocou em gerenciar apps. Vem aqui nessa tela. Toca aqui nessa opçãozinha amarelinha. APPs. Que está escrito encontrar. Aguarda. Ó. Ele vai dar uma tela. Vai demorar um pouquinho para carregar. É assim mesmo. Vai dar essas opções aqui para você. Você tem a opção pular. Aqui em cima ó. Toca. E agora. Ele vai carregar um site aqui para você ó. É só aguardar tá. Pessoal pode fazer com calma. Ó. Carregou. Vem aqui agora. Está vendo que tem um campo de pesquisa? Toca nesse campo de pesquisa. E nesse campo de pesquisa agora. Você vai pesquisar as seguintes palavras. As seguintes letras aqui ó. A. C. T. V. A. C. T. V. De. Active Launcher. É isso que a gente precisa ó. Então toca aqui ó. Active Launcher. Toquei. Ele vai aparecer essa opçãozinha aqui para você ó. Que tem um foguetinho para cima. Instalar. Ó. Instalar. Aguarda. Ele faz a instalação. Instalou. É só abrir. Abriu. Vou dar ok. Está carregando. Pessoal. Assista o vídeo inteiro primeiro. Para você entender o processo. Depois você volta e faz acompanhando no seu aparelho. Tá? Ó. Pronto ó. Abriu o Active Launcher. Ele dá essas opções aqui para você. Tem uma lupa aqui em cima ó. Preste atenção. Toca nessa lupa. E nessa lupa. Você vai pesquisar a seguinte palavra ó. Espaço. Ó. E-S-P-A-C. Se você pesquisar isso já dá ó. Mas você pode pesquisar espaço também. Por quê? A gente precisa disso daqui ó. Segundo espaço. Então ó. Só digitar espaço ou E-S-P-A-C. E toca aqui ó. Segundo espaço. Pronto. Agora o celular já está praticamente desbloqueado ó. Só ativar o segundo espaço. Aguarda. Ó. Está ativando. Ele demora mesmo. É assim. Tá? Ó. Continuar. Talvez ele dê umas bugadas. Às vezes não tem problema. Tá? Com calma. Continuar. Aqui ó. Em usar senha. Você coloca aqui ó. Usando o atalho. Marquei. Continuar. Ó. Definir senha. Pular. Ó. Toquei. Ele piscou ali. É só aguardar. Tá? Não precisa ficar tocando. Aguarda. É uns 30 segundinhos. Vamos aguardar. Ó. Está ativando o segundo espaço. O aparelho está praticamente desbloqueado. Pronto. Chegou aqui pessoal. Você vai fazer o seguinte agora. Você vai reiniciar o aparelho. Como reiniciar? Ó. Volume para cima e liga e desliga. Ó. Aperta. Volume para cima e liga e desliga. E reiniciar. Pronto. Só reiniciar o aparelho. Ó. Aparelho reiniciou. Leva em média aí dois minutinhos. Joia. O que você vai fazer? Note que o aparelho já está desbloqueado. Mas para confirmar. Você vem aqui agora em configurações. Ó. Na engrenagenzinha. Toca em configurações. E aqui ó. Deixa eu só mostrar para vocês ó. Sobre o telefone ó. MIUI 14. Redmi Note 12. Como eu falei para vocês. Agora ó. Volta aqui em configurações. Pega a opção configurações adicionais. Aqui embaixo ó. Redefinir dados. Ele só vai dar essa opção para você de redefinir dados. Ó. Apagar dados. Se você reiniciar o aparelho. Após abrir o segundo espaço. Redefinir dados. Pronto ó. Agora ele vai dar aqui ó. Atenção. Alertando que vai apagar todos os dados. Na hora de fazer a redefinição. Tá. Então tem que aguardar isso daqui. E ele só dá essa opção de redefinir. Se você reiniciar. Se você não reiniciar lá. No segundo espaço. Ele não dá. Avançar. Mais uma vez. Ó. Tá dando aqui. Ele geralmente dá esse alerta. E assim que você fazer a redefinição de fábrica. Ele volta originalzinho de fábrica. Inclusive sem contas Google. Sem vinculação de conta nenhuma. Você vai fazer as configurações normais. Ó. Aparelho reiniciando de fábrica. E agora é só correr para o abraço. Fazer as configurações iniciais. E entregar para o cliente. Tá joia? Pessoal. Muito obrigado a todos vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.